Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robbins, antes de mais nada, deixa aquele likezinho, não custa nada, é de graça, e hoje vamos aqui continuar o percurso de aço, tá? E estamos aqui, ó, gente, ó, no percurso de aço, lembrando, a gente tem o que? Os inimigos level 100+, tá? Saúde, escuro e armadura 250%, só que tem a chance de cair em recursos de mod dobrado, beleza? Vamos fazer uma missãozinha aqui de defesa, cadê defesa? Aqui, defesa, tá vendo? Infestado, beleza? Ai, meu Deus, essa defesa aqui é chatinha, hein? Esse mapa aqui que eles fizeram, é cheio das nove horas, mas vamos lá, é o mapa infestado, vamos com o nosso Valban, show! O que eu fiz aqui, gente, ó, eu priorizei a quarta habilidade, vocês vão perceber aqui, ó, aproveitando que você tá aqui, né, gente? Deixa o like no vídeo, custa nada, é de graça, né? Deixa, 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 deixa aquele likezinho, vai, no garoto, show! Vamos lá, a gente tá usando aqui a quarta habilidade, vocês vão entender por quê, ó, a quarta habilidade dele, tá, ó lá, ó, Levante um campo de contenção para capturar inimigos e suspendê-los no ar, removendo sua armadura, ó lá, interessante, segure a conjuração para transformar todas as bastilhas em um vórtice de alto dano. A gente vai apertar o quadro, segurar, e vai puxar os bichos, beleza? O que a gente vai fazer aqui, gente, ó, o que é interessante também, ó, vou combar, eu vou tentar fazer, como vai ter muito bicho junto, a gente vai usar a Nucor, porque lembra, o tio da Nucor, ele vai, e vai atacando os inimigos próximos, né? Vamos usar tudo junto, a Nucor deve ser eficiente para matar esses bichos aí, show! Ah, tô usando aqui a buildzinha da Nucor, depois eu copiei o build dela, tá, eu tenho dupla, ó, uma radiação corrosiva, vamos ver se vai ser eficiente lá, para matar os infestados, né? E aqui é a nossa buildzinha, ó o que é legal, o mod da, do próprio... Valban, ó lá, Repelin, é, Bastille, né? Que é isso daqui, ó, tá vendo, ó, tá? Bastille, ó lá, aplicação Bastille, ou Bastille, Bastille, sei lá, inimigos afetados pela Bastille, tem sempre de chance de serem repelidos a cada 4 segundos, tá? Mas, ó, a duração do vórtice é aumentada em 70% de sua duração máxima para cada vórtice que adicionar, adicionar o conjurado dentro dela, então o que eu vou fazer? Usei uma bolinha, usei o 4, depois eu jogo de novo outra, na mesma bolinha que tem ali, então isso vai aumentando, aumentando o meu, minha duração, e também o alcance, será? A duração do vórtice é aumentada em 70% de duração máxima, é, só a duração só, beleza? Então o nosso raio aqui, está em, ó lá, Bastille, duração 31.05 segundos, cadê o alcance isso aqui? Alcance, ó, 28 metros, legal, hein? Tem um alcance bom, show! O que eu vou estar fazendo também aqui, gente, ó, eu vou estar usando aqui, ó, essa Team Win Concord, essa arma aqui você pega no seu dojo, tá? Aqui a buildzinha dela, sem riven, pra não ficar chorando, me engano, que, eu sei, gente, riven foi feito pra usar, a conta, baby, não tem muito riven, então fica suave, mas a conta principal é vídeo com riven, tem que chorar mesmo, não tem outro jeito, tá? Lá é, conta tá com, sei lá, 3, 4 mil horas de jogo, então, se não tiver riven lá, não tem nem graça, tá? Aqui, nossa Team Win Concord, ela mata os bichos bem fortes, viu, gente? Pode usar essa arma aqui, que é legal, tá? Você encontra essa arma aqui, tá? No seu dojo, beleza? Ah, e aqui, eu não vou usar nada na mão, você não precisa usar nada na mão, não, eu vou usar uma Zenurik, porque eu gostei da Zenurik pra gerar energia, tá? Porque a gente vai usar isso aqui, ó, o Void Dash cria uma zona de energia durante 8 segundos, aliados que passarem perto da zona recebem 5 de energia durante 30 segundos, beleza? Então eu vou estar fazendo aquele pulso de energia dele. E vamos agora ver se funciona a build, né? A gente fala tanto aqui, agora eu vou ver se vai funcionar, beleza? E sempre o jeito aqui, gente, que eu tô fazendo os vídeos, é modo solo, tá? Se você vir com os seus amigos, é o mais fácil. Não é um solo aqui no ar, só pra gente ver se funciona ou não. Defesa, Sinai. Ô, BBT, não deixa o pessoal dar like aí no vídeo, não custa nada, né? Deixa a pessoa deixar nada... Você tá até agora aqui assistindo o vídeo, não deixou o like? Deixa o like no vídeo... Eu vou gostar. Falou? Deixa o like, vai? É bom pra você, é bom pra sua saúde, viu? Não avisando. E coisas ruins acontecem, porque deixa o like. Eu tô andando na rua, o caminhão pode passar perto de você, não te ver, né? Tá com o que acontece? Não fui, é, que te avisou, viu? Tchau! Ó, gente, tá vendo aqui, ó, o que eu fiz, ó? Eu dei um Void Dash, o meu teno, pra quê? Pra gerar esse círculo, tá vendo? Se eu perceber aqui, ó, olha a minha energia, tá vendo aqui, ó, 200, 200 e... Tá vendo? Isso aqui tá aumentando, por causa do quê, ó? No meu Void Dash, tá? Do Void Dash e recebo, tá? No caso, eu nem preciso ficar dentro, tá, gente? É só mesmo se os aliados, se tiver algum amigo seu, ele tem que ficar naquele círculo, você não precisa, tá? Ó lá, tá vendo? Ó, vou dar Void Dash, Void Dash, até defesa. Beleza? Ah, tá aqui bacaninha, ó. Então, eu vou jogar um 4 aqui e segurar, ó. Beleza? Ó, vai puxar os inimigos. O que eu quero fazer? Eu quero usar a minha arma aqui, ó. Beleza? Vou dar um Void Dash aqui, vou gastar energia e vai puxar. Por causa dos inimigos. Tá puxando, vem, pô papai, vem. Ó, o que eu faço agora? Eu vou usar o 4 aqui, de novo, aqui dentro, ó. Beleza? Ó, vamos lá. Ó, tá vendo como aumentou? Ele gasta energia, tá? Agora vem aqui, com a minha nuca. Tá um V de maldita, hein? É, tá me dando certo, ó lá. Beleza? Talvez seja mais eficiente usar a minha arma. Vamos lá. É, minha arma tá ficando empurrada. Rapaz, ó. 34 segundos. Vou em cá, jogo outro aqui dentro. Virar aqui em cima, ó. 4. Pronto, ó lá. É uma festa raves aqui. Show! É, funcionando, gente, ó. Tá vendo? Poderia dar um dano maior? Poderia, né? Agora, vamos ver se a minha Celtic mata. Ó, uns segundos. Uma 48, vamos ver se... Uma coisa aí longe. 44. Vamos ver aqui. Eu posso... Até que... Sabe o que eu posso fazer aqui, ó? É que tem uns bichos aqui embaixo, né? Ah, tô apanhando, né? Vou esperar eles virem aqui um pouquinho mais perto. Ó lá. Tem uns bichos que tem que subir, tá vendo? E esse lado ruim? Atenção aqui embaixo, ó. Tem muito bicho preso. Vamos lá. Ó, bolinha 1. Não tem dano. Tá pronto. Pera aí. Aí, esse aqui também apanhar. Vamos ver se eu tô deixando acabar um pouquinho a minha magia, tá? Ó lá. 4. Aí. Pode trazer mais o bicho, né? Correu o risco. O que eu fiz, gente? Em vez de eu apertar sem parar ali... Vamos lá. Mas eu vou entender o que eu vou fazer aqui. Eu vou me adaptando conforme o meu jogo. Tem poucos bichos aqui. Vamos lá. Em vez de eu deixar o Costa Ativo direto, tá? Você já morreu. Acho que na próxima vai ser mais tranquilinho. Cadê o outro? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê você? Tá aí embaixo, né? Eu desço e eles vão vir. Pera aí. Vamos ver. Opa, eu não soltei. Não usei o 4. Eles estão aqui em cima. É você? Sobe. Vem com o papai, vem. Cadê tu? Não há que ter medo. Ó, tá aqui embaixo. Ah. Não é minha lupa. Beleza, foi. Show. O que eu vou fazer aqui, gente? Vai ser mais rápido. Em vez de eu usar o 4 agora, eu vou esperar os 20-garem próximo. Certo? E vou apertar o 4. Vamos ver se vai funcionar. Porque dependendo do mapa, você tem que fazer uma estratégia diferente, né? Ó, deixa eu chegar mais próximo. Deixa eu chegar mais próximo. Vem que eles sobem, tá vendo? Vem. Agora eu uso o 4. Pronto. Show. Mas vou fazer assim, ó. Provavelmente, viu? Em vez de eu ativar sem parar, é só minha capa não tomar muito dano, né? Ah, vou até pegar essa aqui pra aproveitar, né? Ó, tem mais bicho aqui. Vamos apertar a nossa arma, lupa. Aí, agora funcionou, ó. Vem, né? Vamo lá. A minha, 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 minha faquinha tá boa, viu? Vem aqui, uso o Lodivete de novo. Pô, é verdade. Aqui, se maquinha aquela vez lá, ó. Tem que dar dano isso aqui? É, vamos usar bastante, ó. Dá uma mãozinha, tá? Aí, ó lá. Já mudei, tá vendo? Esperei um pouquinho. Tem uma quantidade de vida, né? Acho que foi mais eficiente. Quer dizer, sempre tem que ter um bicho separado. Tem um aqui. Acho que é atrás. Mas, matar esse segundo aqui. Ó, foi um pouco mais rápido, né? Cadê o outro? Tem que tá aqui trancado no mapa. Lá embaixo, ó. Cadê tu? Tá preso. Aqui, ó. É tímido. Pronto, vou voltar novamente. Ó, foi bem mais rápido agora, gente. Vamo ver se a gente consegue fazer mais ligeiro ainda, tá? Vou esperar ele chegar bem mais perto. Tá? Vou usar o Void Dash aqui, ó. Aí, posso usar o que? Usar o Void Dash pra trancar eles. Quer ver? Vamo lá. Ó lá. Tô usando aqui o Void Dash pra trancar eles. Vem, ó. Tô usando o Tenor, tá vendo? Tô usando o Tenor. Aí. Ó. Agora, vou usar o 4. É, você corre um pouquinho mais de risco, mas acho que... Vamo lá. Beleza? Vamo matar esses que tão foragidos aqui. Agora, imagina se você vir com alguém, com a Sarin, com o Volt. Rapaz, o cara vai te agradecer. Aí, ó. Tô sentando. Porra, esse bicho aí. Cadê? Vamos esperar agora. Espera acabar aqui, ó. 4 segundos. Voltei aqui, ó. Tô em forma de Tenor. Tá, acabou. Acabou a bolinha, tá vendo? Aquele Zine aqui. Vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui também, ó. Tô usando o Void Dash só, tá vendo? Ó. Vem. Pra segurar mais eles. Agora vem aqui e uso o 4. Ai, quase eu morro. Tomou um pouquinho de dano o negócio ali, mas tá bom. Ah, não. Ah, tá. Pensei que fosse. Será que eu pensei que fosse? Rapaz, será que eu aguento matar esse cara aqui? Pensei que fosse o Stalk. Os caras do... Agora eu vou operar aqui, cara. Vou dar o 4 aqui. Enquanto eu mato esse acólito aqui. Cadê ele? Porque vai gerar a minha mana, né? Se eu consigo matar, né? Vamo lá. Cadê você aí, ó. Opa. Me concurra. Rapaz, nem você. Vixe. Vixe. É, não deu não. Esqueci esse detalhe. Ai. A gente não veio preparado. Talvez uma arma melhor, viu? Opa. Falou nisso? Pera aí, gente. Olha só. Vai pra lá. Peste. Quase que eu... É. Para matar o Acólito, é bom você estar mais preparado, né? Como a gente tá... Você veio com alcance? Hum. Não é pra... Ó, eu prefiro, gente. Até uma dica, tá? Você quer farmar... Ah, esse de aço. Faz missão sobrevivência. Aí você vai montar outra build, tá? Porque aqui você tem que ficar preocupado com o quê? Com a sua... A sua defesa, né? Já na... Na sobrevivência, é só você lá matar os caras. Aí é outra build. Cadê o cara? Tá aqui embaixo. Tem hora que eu vejo que ele entra nos cantos. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Vejando a parede, rapaz. Aparecia na época da escola. Tá vivendo castigo, cara vivendo na parede. Tá vendo? Olha lá. É sofrer um pouquinho de dano, mas tá suficiente ali. Horda 4. Então o que a gente faz? A gente faz uma build pra sobrevivência e uma outra build pra fazer... Pra fazer missões pra liberar o planeta, tá? Vou esperar eles vindo aqui, ó. De novo o L-Dash aqui. Tá no futebol de cabeça. Tá vendo? Olha lá. Beleza, ó. O suficiente, ó. O L-Dash, ó. O L-Dash, ó. O L-Dash vem, tá vendo? Vem aqui e agora eu vou colocar os U4. Pronto. Mata um apunhado de bicho. E bota um apunhado nisso, hein? A minha ficou boa pra fazer isso aqui, né? O acólito... Ó, vem aqui, jogou quase de novo. Tem muito bicho. Vamos testar a nossa nuca. Opa, deixa eu apertar o F aqui. Surrei de arma. Tem bastante bicho aqui, hein? Matar um pouco, né? Esse não. Beleza? Esperar subir, porque, ó. Tem um monte de bicho que tá vendo aqui. Não tem mais bicho, ó. Tá tudo lá preso lá embaixo. Vamos esperar subir mais um pouquinho. Cinco segundos já termina aqui, ó. Ah, tem um preso aqui atrás, ó. Ó, de novo. Esperar. Ó lá. O L-Dash, de novo. Pra esperar eles subirem, né? Vai, filho. Seja um time mesmo. Sobem aqui vocês. Ó lá. Usar o 4 aqui novamente. E vamos lá matar o resto do bicho. É, ficou assim, gente, ó. O que você vai fazer? Um desvoid-dash, né? Pra poder travar os bichos aqui em cima. A área dele é tão grande. E aí você... Quando tiver bastante bicho preso ali, aí você pode usar uma bolinha. Beleza? Vamos lá matar esse outro aqui. Tá aqui embaixo, né? Nossa. Tá aqui embaixo, ó. Olha lá que eles ficaram presos, ó. Cadê? Um tá aqui. Agora vamos pra nossa última horda. Entendeu? Gostaram, né? Eu achei divertido o Vauban, gente. É divertido. Eu ponho aí no comentário, no descritivo, o local onde ele aparece, tá? Onde você vai farmar ele. Ó lá. De novo aqui. Vou usar o Vaude Dash aqui pra travar os bichos, tá vendo? A gente junta mais. A gente junta minha ninhada, tá vendo? Vou lá Vaude Dash, Vaude Dash. Opa! Agora o Minha Causa usa o 4, né? Porque senão, Minha Causa não vai tomar muito dano. Com o bicho eu tô muito forte. Nem sei o quanto de dano eles vão dar tudo a mais aqui com mais uma. Só pra garantir aqui. É. Eu não tive problema com energia, viu, gente? Ó, mesmo sendo intestado, eles subam energia, né? Olha. Tá suave. Tirando o que o Colip me matou, o resto é bem. Ó, vamos ver quando tem um volume dos bichos aqui, ó. Deixa eu matar mais alguns. Já tem bastante aqui. Ok, já faz um pouquinho aqui. Se fosse o mapa fosse retinho, né? Não fosse... É que tem muito obstáculo, ele acaba prendendo eles, né? Vamos ver se dá pra ficar agora e esperar. Vamos esperar subir. Tem que Vaude Dash novo. O que eu tô fazendo aqui? O que eu parei, né? Com a bolinha de novo. O que eu tô fazendo aqui? Aqui, ó. Só. Tá. Vamos ver se vai do Al 4 de novo. Pronto. Aí já posso suficientemente matar o resto que falta dele. Tem só um bolinho de bicho aqui. Agora tem um bolinho de bicho aqui preso, pelo jeito. Ah, aqui eu vou usar o núcleo. Ele sou preso agora embaixo, né? É, embaixo lá. De novo. Cadê? Cadê os gafanhotos? Tem um aqui. Tudo lá embaixo. Cadê os gafanhotos? Opa. Acabou a bolinha. Acabou a bolinha. Aí. Não é bom ficar. Acabou a bolinha. Acabou a bolinha. Cadê? Aí, ó. Acho que eu venho se eu venho desse o último. Acabou, né? Acabou. Não mais ninguém. Aí, gente. Falou, gente? Funcionou. Então, se você quiser montar um personagem aí legal. O Vauban é legal. É interessante, viu, gente? O interessante aqui também é o Void Dash. Você viu? Tá na defesinha lá. Peguei o Tenno. Fazer Void Dash. Além de gerar a energia pro Vauban. Ele segurava os bichos. Aí, depois, tinha muito bicho próximo da defesa. E eu jogava o 4 pra poder puxar eles. Tá lá? Deixa o likezinho no vídeo aqui. Aproveitando, gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que anda... E eu vou citar o nome dele hoje, hein? Vamos ver, hein? Olha lá. Dole uma, dole duas. Que anda apanhando o canal. Vamos ver se eu acerto de cara. Vamos ver. André Sarenko. Belkite, Luan Anderson, JR. Rafael Borromero, Paulo Gomes, André Costa. Big Ivan Bravo, Gabriel Paiva, Freitas, Luiz Antônio e Lucas. É isso mesmo. Apoiadores do canal, tá? André Sarenko. Acho que eu tô quase gravando. Falou, gente. Likezinho no vídeo aí. E até mais. Valeu. E fui. Deixa o like. E também... Ô, pra você estar aqui. Se inscreve no canal. Por favor, os caras não se inscrevem no canal. O que elas assistem e não assistem. Se inscreve. Tá assim? Vamos chegar a 20 mil pessoas, vai? Dá uma força pra nós. Falou, gente. Se inscreve no canal. Deixa o likezinho aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.